muito bom agora é hora o João que gostava dinheiro minha campainha eu queria que a minha campainha fosse assim dinheiro muito dinheiro muito dinheiro PJ, são 5 vídeos que nós escolhemos de memes engraçados, é isso? isso! menos engraçados ou mais engraçados? memes engraçados, 5 então vamos lá primeiro, top 1 vai agora que vai, manda o sabo com o olho no lance é isso aqui, vamos lá caralhinhos, tô sapatada mano e o maluco ainda tava dançando o Michael Jackson se liga no gordinho se liga no gordinho é o Michael Jackson olha o gordinho olha o gordinho enche o peito com o gordinho com o grito da garganta então vira comigo o meu brinco e você, 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 você você, você, você esse trilho duro ele é famoso gente, olha aí cadê? ó ó o louco ó o louco olha isso, velho muito bom, muito bom olha isso, cara excelente, velho caralho caralho, velho isso, olha e a frase se manja meu Deus do céu vocês já fizeram vocês fizeram obra recentemente obra em casa obra é uma beleza graças a Deus, não imagina, você tá fazendo lá a tua obra e a frase do dia é se você não pode ajudar atrapalhe o importante é nossa, velho e a frase do dia é se você não pode ajudar atrapalhe o importante é participar com uma desgraçada o momento não dá nem pra comer uma porra dessa não a gente mata é por satisfação mesmo o dojo do inferno se você pegar um minutilinho você tá ferrado não, na merda você tá na merda olha a situação você precisa reagir Frederico olha os cachorros tudo latindo lá fora olha os cachorros lá tudo arrumando um poste pra fazer um xixi você aí Frederico eu sou o Frederico eu tô o Frederico o Frederico 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 é brincadeira Frederico é um ótimo nome pra cachorro e agora é o último da seleção dessa segunda olha que coisa maravilhosa lá vem ele caiu em câmera lenta perdeu o chinelo e caiu de cabeça em câmera lenta como mano explica uma coisa olha o chinelo caiu em câmera lenta vou até tirar a música aqui pra gente ir narrando se liga aí o filho da mãe vai a saída já perdeu já é eu sou muito eu na vida isso daí total eu não vou passar de novo aqui eu vou passar de novo passa com a musiquinha que é o melhor a música é muito boa ai meu Deus do céu muito bom muito bom foi emocional acabou eu sou muito boa eu sou muito boa Obrigado.